Senhoras e senhores, eu me sinto em 2020. Eu já me chamava Felipe Noronha, já tinha o canal Eu Vim de Santos, e o Santos tinha um transferban. Ele está de volta, o pesadelo que te impede de inscrever novos jogadores. Você não pode contratar, basicamente. Então, para falar sobre isso, vocês terão duas questões gigantescas aqui, com certeza. Então, já vou arrancar este band-bait sobre o transferban. Sim, o caso Fábio Carilli pode dar mais um transferban. Quando eu fiz um vídeo avisando que se desse ruim lá no caso do Carilli, o Evar e Nagasaki fosse para a FIFA, a FIFA entendesse que o Santos tinha que pagar mesmo, o Santos não pagasse, depois de algumas instâncias poderia dar transferban, a gente vai falar, não, Noronha, é só para jogador. Gente, é para técnico também, estou lendo regulamento para a FIFA. Está aí, tomamos um transferban por causa de Fabião Bustos. Ou seja, o caso do Carilli também pode dar em transferban. Tem que tomar muito cuidado. Dois, sim, isso impede a inscrição ou o registro oficial de Gabriel Brasão, que tudo indica que será o novo goleiro do Santos. Ele já acertou tudo com o clube, já esteve no CT, só que não pode ser registrado por causa do transferban. Então, não tem vídeo por causa disso. O vídeo já está gravado, está bem ditadinho, pronto para apertar seu publicar. E aí, não vai ter anúncio por enquanto. Porém, antes de falar do transferban, informo a vocês que Morelos escapou do transferban e apareceu no BID por volta de 6 horas da tarde barra noite desta quinta-feira. Então, vamos começar este vídeo com o Morelos, que tem tudo aí para reestrear pelo Santos, estrear na temporada. No próximo domingo, aparecer no BID não é uma inscrição automática no Campeonato Paulista, mas agora o Santos já pode inscrever no Paulista. Está tudo certinho. Tinha aparecido no BID há alguns dias, umas semanas, a rescisão do contrato a Larrencon. A rescisão para que o contrato fosse alterado. E nesta quinta-feira, ele conseguiu driblar o transferban, digamos assim, e está no BID. Quando você entra lá no BID e procura, o registro diz que o contrato começa a valer no dia 24 de janeiro. Você pode falar, mas hoje é dia 1º de fevereiro? Então, a gente deduz que houve a assinatura ali por volta do dia 24, mas não sei porquê houve essa demora. Agora, não tenho como dizer, ninguém apurou isso. Teve gente que chegou até dar que o Morelos não poderia aparecer no BID, mas apareceu. Então, acredito eu que, assim como o Carilha, que apareceu mesmo em meio a essa confusão com o time japonês, que não terá problema, o Santos deve inscrevê-lo e ele deve aparecer logo no Campeonato Paulista. Vamos comentar, então, essa questão do contrato do Morelos, que foi ampliado. Ele recebeu uma extensão de contrato, aceitou uma extensão de contrato, de novo, ao diminuir o salário, o caso do Rincol é igual, o caso do Luiz Felipe é igual, você estende o contrato para que diminua o salário agora e tenha mais tempo para ser pago o que está faltando. Não é que cortou lá os, sabe Deus, quantos mil reais que ele ganhava, para os, sabe Deus, quantos mil reais que ele ganha agora e nunca mais vai ganhar esse dinheiro. Não, vai ser diluído no salário agora mais longo, antes era até 2025, agora é até o fim de 2026, está lá no BID. Ele também receberá um prêmio, um bônus, luvas, enfim, por essa extensão. O salário dele estará, ou já está, né, acima do teto que o Santos estabeleceu para essa temporada, de 350 mil, mas como ele recebia mais ou menos 900 mil, né, enfim, tem aqui na matéria do GE, calma aí, 900, sei lá, eu li em algum lugar hoje o salário dele, vai diminuir para acima de 350, mas não tão acima, segundo o próprio GE. Então tá, beleza, ele fica acima do teto. Além disso, tem mais, de fato, houve essa negociação que a cada gol que ele fizer, ele precisa fazer, porque ainda tem zero, mais 10 mil reais. Então assim, se ele meter 3, vou ret-trick, 30 mil reais no bolso. Um golzinho, 10 mil reais, 2, 20 mil, vocês entenderam a conta, ela não é tão difícil. Tomara que já abra essa conta e o Santos tenha que começar a depositar dinheiro extra no bolso dele, já no domingo contra o Guarani. Deve ser inscrito, né, ele precisa ser inscrito na Federação Paulista, na lista do Campeonato Paulista, até sexta-feira. Isso pode acontecer a qualquer momento, pode não acontecer, mas a gente torce para que aconteça. Falando um pouquinho do próprio Morelos, rapidamente, a gente tem vários vídeos sobre isso aqui, mas para quem não viu ou quem não lembra, Morelos, a gente enxerga duas opções, a gente tem essa oportunidade agora de comparar o que o Morelos pode fazer com o que o time entregou nos últimos 4 jogos. E o Morelos pode ser usado como centroavante do time, até porque o Furt não tem jogado bem, não acho que é desesperadora a qualidade das atuações dele, como eu tenho visto muita gente nas redes sociais, mas acho que dá para jogar mais. E o Bigode tem entrado realmente mal, não produziu muita coisa até o momento, participou da assistência no gol do Palmeiras. Então o Morelos pode aparecer por aí em testes de Fábio Carelli. Eu, porém, apostaria que antes disso, ou no médio prazo, ou em mais aparições, em maior quantidade, ele apareça como um segundo atacante, mas não driblador. Sempre lembrando, no vídeo de anúncio do Morelos ano passado, no vídeo da coletiva do Juliano esse ano, a gente tem falado, o Juliano falou, ele faz o famoso facão, entra na diagonal em velocidade, no tanque no estilo búfalo, 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 o quê? Bil, 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 quem é velho pegou essa referência, pra entrar batendo pro gol, não é driblador nem nada. Então, pode ter um centroavante, e ele fazer, vamos tentar pensar aqui. É uma função que o Otero tem feito, mas não de armação. O Otero tem sido um cara que abre na ponta, cai pro meio, abre na outra ponta. O Morelos pode fazer isso. Estar ali aberto, mas não necessariamente pra ser o ponta, que vai linha de fundo e cruzar. Não vai acontecer. Pode acontecer, mas dificilmente vai. E sim, ser o cara que entra na diagonal, que fecha pro meio. Mais ou menos o que o Otero tem feito, mas claro, num estilo diferente, não finalizador, apesar de que ele já fez dois gols, mas sim de armação. O Morelos, direto pra finalizar. Acho que pode funcionar. Vamos ver o que o Carilli vai testar. Antes de explicar o transfer ban, vocês podem olhar aqui que a placa, Eul 20 Santos, está coberta, porque chegaram recebidos da Golcase hoje. A garrafa térmica Urban. Novas capinhas. Hey, baby! It's me, your new fav. Gostei muito da capinha. Quer dizer, essa não é a capinha, é a sacolinha das capinhas. E o copo térmico da Golcase. O copo térmico vibe, hein? É vibe. É tudo peixão, mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Não vou mostrar. Eu vou guardar pra fazer um... Como é que fala? Não é recebidos. Um pack. Eu não sei, porque eu não sou influencer, vocês entendem que eu sou ruim nessas coisas. Mas, em outro vídeo mostro pra vocês, ou lá, opa, lá no Instagram, enfim, abro as caixinhas e a sacolinha com as capinhas lá na Golcase, que se você entrar no QR Code, é claro, tem o frete grátis e o desconto nesses produtos e em outros produtos, na bolsa, na garrafa térmica maior, em outras capinhas, enfim, tem um monte de coisa. Entra lá na Golcase, via cupom, ou claro, no link da descrição, que te manda direto pros produtos do peixão. Vamos falar de transfer ban. que triste, a gente fala de uma coisa boa, Morelos, outra coisa boa, Golcase, uma coisa ruim. Transfer ban. É um transfer ban, graças a um processo que se iniciou no fim de 2022, cujo primeiro resultado surgiu em março de 2023, mas como eu falei no caso do Carilli, falei no começo deste vídeo, tem instâncias. Você é, primeiro, culpado, digamos assim, julgado e culpado, aí tem que pagar, se não pagou, tem uma punição, até chegar no transfer ban, que pode chegar, por exemplo, em perda de pontos, pode chegar em perda de pontos. Mas o transfer ban está ali no bonde. Isso chegou um ano depois, dez meses depois, o transfer ban ao Santos, graças ao processo de Fabio Augustos, que treinou o time em 2022. Deixa eu dar um tapa no mosquito aqui, obrigado. Tchau, não volte. Assim como o Fabio Augustos, inclusive. ele alega não ter sido comunicado da demissão em 2022, na gestão Andrés Moeda. Ele alegou isso à FIFA e a FIFA entendeu que ele estava certo, que deveria ter ocorrido uma notificação judicial, oficial, e não conhecer a demissão pela imprensa, que é o que ele alegou e a FIFA entendeu como correto e aparentemente o CAS, que é a corte arbitral do esporte, também. deram vitória, no caso, ao Augustos. O Augustos tinha vencido na primeira instância em março do ano passado e até eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque eu não tomei um susto assim que saiu a notícia do transfer ban hoje cedo, hoje no começo da tarde. Eu não tomei um susto, falei, mas como assim, eu não estou assustado? Meu time tomou um transfer ban e eu não estou assustado. E aí eu lembrei, eu joguei na busca aqui, quem é dono de um canal, sei aí, no seu canal vai ter, você entra no YouTube Studio, eu joguei Augustos na busca. E aí apareceu, Augustos entra na justiça, eu falei, ah, é verdade. Eu já tinha feito vídeo sobre isso. E ele tinha entrado no processo e vencido em março do ano passado e desde então o Santos simplesmente não pagou o que deve ao Augustos. Então vamos lá, vamos explicar via matéria do GE aqui a situação e depois explicar a nota oficial do Santos. O Santos já se pronunciou. Santos sofre transfer ban por dívida com o Fabio Augustos e não poderá escrever reforços. Esse treinador cobra cerca de 6 milhões de reais pelo rompimento do contrato com o Peixe. Curiosidade, ano passado eram quase 7 milhões de reais e agora dá mais ou menos 6. Por quê? Pela cotação do dólar. Pela cotação do dólar. O dólar caiu em relação ao real, então está mais barato, digamos assim. Enfim, ele pede 1,2 milhão de dólares, o que hoje dá mais ou menos 6 milhões de reais, um pouco abaixo e no passado dava mais. O Santos está esperando o dólar descer para ter que pagar menos. Enfim, o que acontece? Vamos ver aqui. O jurídico do Clube Elvinegro tem trabalhado para reverter a sanção, mas ainda sem sucesso, ou seja, o Santos entrou com mais um recurso. A matéria é curtinha, vamos abrir uma outra matéria aqui. Aqui, o Santos diz em nota oficial que o valor da ação caiu para 4 milhões de reais. Vamos ler a nota oficial. O Santos Futebol Clube foi comunicado pela FIFA que está com transfer ban, medida que impede a contratação e inscrição de novos jogadores. O transfer ban é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais. Veja que o Santos não nega que está devendo. A decisão decorre de um processo movido pelo treinador Fabián Bustos, que trabalhou no clube, de março a julho de 22 na gestão de Andrés Roeda. A nova gestão deixa claro que não tem nada a ver com isso. Tipo, agora tem. Não tem a ver com o fato de estar devendo. Bustos 4 milhões. Assim que foi notificado por intermédio do departamento jurídico visando também evitar mais prejuízos à imagem do clube. O Santos iniciou negociação para um acordo com esse treinador. Os entendimentos estão evoluindo satisfatoriamente, indicando rápida solução para o problema ocorrido na gestão do ex-presidente Andrés Roeda. Veja que eles citam de novo que foi na outra gestão deixando claro que não é essa que resolveu não pagar. Não podia ter pago, mas está aí um mês se não pagou ainda. Eu vou resumir. Tem que pagar. Não tem o que fazer. Vai ter que parcelar. Entrar em acordo para parcelar, é claro. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E aí eu olho e falo e se o Nagasaki ganhar lá o recurso na FIFA? Vai ter que pagar também. Complicado, mas assim, a gente pode discutir se o busto está certo. A FIFA e o caso entenderam que sim e eu não sou especialista. Mas é meio estranho. Ele alegou que não foi notificado. E o Santos, na época, alegou que avisou verbalmente. chogou e falou você está demitido. Como é que a FIFA entende que isso não vale se o contrato foi rescindido e tal? Eu acho muito estranho. Até porque a gestão do Santos dizia que não tinha multa. E veja que o busto não pede a multa. Ele pede um valor que ele entende que o Santos passaria a dever pelo rompimento do contrato antes do fim do mesmo. Sei lá. Mas é a realidade que o Santos vai ter que pagar enquanto não pagar. Ou enquanto não entrar em acordo. Se o Santos e o busto anunciarem um acordo, eles avisam a FIFA, o caso, e aí o Transferbocai. Enquanto isso não acontecer. Não podemos inscrever ninguém e o Brasão fica aguardando. Lembrando que o Elias, na época do Transferbocai de 2020, eu não lembro se foi só ele, mas o Elias eu sei que sim, treinava no CT. Ele não podia aparecer em fotos até flagrarem ele lá no momento. Não podia ser filmado nem nada, mas treinava no CT. Será que vai acontecer o mesmo com o Brasão? Não sei. Vamos descobrir nos próximos dias. Está certo? Espero que eu tenha explicado de um jeito decente. Se não, peço um desculpas. Dois recomendo que vocês leiam as matérias. Tem na Trivela do Bruno Lima, tem no UOL também. Eles explicam um textinho para você ler com calma. Talvez seja melhor do que eu falando aqui termos um famoso juridiquês. Não é mesmo? Tchau.